Tivemos muitas coisas importantes desta paz, mas agora vamos à coisa mais importante, que é ouvirmos a palavra do Senhor. Esta palavra que nos dá vida, que nos traz herança, que muda toda e qualquer situação. Obrigada pelas mensagens de amor que vocês me passaram pelo zap zap, pelo e-mail da igreja. Obrigada por cada expressão sobre a minha vida e da minha família. Esta família restaurada por Deus, uma família que luta todos os dias, uma família que de vez em quando chora, uma família que você já tem ouvido, não é perfeita, é unida tendo vínculo da perfeição, que é o amor. Então você que tem alguém da sua família perto, dá um beijinho, diz eu te amo. Se você não tem ninguém, pega aí do lado emprestado, diz eu te amo, eu preciso de você, você é precioso para mim, eu amo você, Lalazinha, eu amo você, Aninha, eu amo você, Janjinha, eu amo você, papai querido, meu pai amado, eu amo todas vocês. Ninguém pode ficar sem receber, olha, tem uma irmãzinha lá perto da porta que ninguém falou com ela. Pé de cabelo amarrado, Edelza, Ana, dá um beijinho, levanta a sua mão assim, você que está com o cabelinho amarrado, lá perto da porta, a minha direita, na frente da Luzimar, ninguém falou com ela, tem que dar um beijinho nela, olha aí. Vamos lá, Edelza, diz que a ama, alguém aqui ficou sem ganhar um beijinho? Não pode, isso aqui é uma família, nós somos a família de Deus. Minha Ivone, está ali a Marlizinha, sua filha, dá um beijinho, vovó. Ela me ama, mas ela está morrendo congelada, alguém está morrendo congelada? Todo mundo, eu já disse que não é minha culpa, é culpa do bispo Antônio Carlos. É assim, porque aqui em cima é muito quente, então se desligar o ar, a bispa vai derreter. Você quer que venha só minhas perninhas andando? Eu vou virar um palito, daqui a pouco eu vou pedir a ele, vocês estão com muito frio? Não, está ótimo, olha, está mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu vou fazer uma sugestão, vou sugerir alguma coisa. Viu, Marcos, o que a gente faz? O que a gente vai fazer? Vamos vir de meias de perna para a igreja, trazer um casaquinho, porque aqui é clima de montanha. De montanha lá do Polo Norte. Abra sua vida. Para nós ouvirmos a voz do Senhor nesta hora. Nos Salmos 62, versículo 5, diz a palavra do Senhor. Somente em Deus, homem e alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus, dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo da igreja Cristo vivo. Em todo o tempo, derramarei perante ele o vosso coração. Derramai perante ele o vosso coração. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Continuamos na Tua presença. Senhor, eis-me aqui agora para ser usada como um vaso nas Tuas mãos. Para que a Tua Palavra corte para lá e para cá, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado. E para que saiamos daqui na certeza de que tudo aquilo que precisamos, Tu tens para nos dar. Em nome de Deus, Deus, amém. Muito obrigada, Jesus, porquê. Deus é maravilhoso. O que nós precisamos para viver hoje? O que você precisa para viver hoje? O que necessitamos para viver nesta terra? O tema de hoje é, onde está o que eu preciso? Precisamos ter o controle de tudo à nossa volta para viver? Precisamos ter sempre perfeitos? Precisamos ter mais do que já temos? Precisamos ter melhores do que todos? Precisamos ter mais dinheiro todos os dias, diariamente? Querer, querer, querer? Precisamos de reconhecimento? De estar sempre certos? De controlar tudo? Precisamos sempre de ter a palavra final? Precisamos culpar os outros para nos sentir melhores, isentos de culpa? Precisamos acusar os outros para encobrir as nossas limitações? Precisamos reclamar e murmurar para mostrar que estamos no controle? Precisamos criticar os colegas de trabalho? Do bairro? Precisamos rotular as pessoas? Diminuí-las? Precisamos questionar a índole das pessoas? Crentes falsos? Puxa-fatos? Precisamos que tenham penas de nós? Do que você precisa hoje, na sua vida? O que você precisa hoje, agora? Pense um pouco nisso. Todos nós, aqui, estamos ouvindo pela internet, pela rádio, pela televisão, todos nós precisamos de algo hoje. Alguns precisam de muitas coisas. Alguns estão desesperadamente precisando de libertação. Libertação de vícios, de maus hábitos, de dependências químicas, de dependências emocionais. Alguns estão precisando desesperadamente de estabilizar as suas finanças, porque não há dinheiro e não se sabe de onde chegar. Alguns estão desesperadamente precisando de amor. Serem amados por filhos, por maridos, por esposos, pela família, pelos amigos. Alguns estão precisando de ver as suas famílias restauradas completamente. Alguns estão precisando de ver Deus agir na sua saúde. Ai, bispoa Rosana. Eu preciso. Eu preciso. Todos nós, em algum momento, precisamos de alguma coisa. Nós nunca tivemos um mundo tão cheio de riquezas e recursos como temos hoje em dia. E nunca tivemos tantas pessoas precisando de tantas coisas. Não é verdade? Vivemos em uma era onde milhões de toneladas de alimentos são produzidos e tem tanta gente precisando de comida. Vivemos em uma era onde milhares de recursos tecnológicos estão lançados diariamente. E o ser humano está sempre precisando de atenção porque se sente sozinho. Vamos fazer assim. Vamos começar por partes. Vamos começar arrumando as coisas. Você quer arrumar as coisas? Como é que nós descobrimos e chegamos à conclusão que nós precisamos de algo? Quando? Quando nós arrumamos uma coisa e percebemos que faltam coisas. Vamos lá dar um exemplo. Está bem? Quando você vai fazer as compras de mês. Quem aqui faz mercado, faz compras de mês? Todo mundo, né? Todos nós vamos lá. O que nós fazemos? Nós abrimos a geladeira e olhamos e dizemos, não tem nada. Eu preciso de ovo, preciso de leite, de manteiga, de carne, de fígado, de cebola, de tomate. Eu preciso de, eu vi o que eu precisava. Você vai na dispensa, abre a dispensa e diz, preciso de macarrão, de prato de tomate, óleo de soja. Se tiver uma graninha extra, cogumelos, champinhões, de vez em quando, leite condensado para fazer um pudim light. Você precisa olhar o que você tem e o que você não tem para saber o que você precisa comprar. Para não correr o risco de você trazer um monte de coisas e depois vai fazer o bolo. Ah, precisava do fermento e não tinha. Precisava do ovo e não tinha. Não é assim, minha vida? Eu precisava fazer comida, mas esqueci de comprar arroz e feijão. Nós temos que criar o hábito de arrumar a nossa vida. Para que? Para que nós possamos saber realmente o que precisamos. Quando você compra o que não precisa, você perde dinheiro. E você tem falta do que você precisa. Na vida, nós precisamos fazer umas compras de e-mails em todas as áreas. E hoje você vai arrumar as suas dispensas. Hoje você vai arrumar o seu coração. Você vai arrumar as suas emoções. Você vai olhar o que realmente você precisa. Porque nesta tarde, Deus quer lhe dar o que você precisa. Sabe aquela necessidade que nós temos de arrumar os armários? Você todo dia abre o teu armário. Graças a Deus, eu acredito que todo mundo aqui lotado. Um monte de coisas no armário. Coisa de 1945, Marilene. Aquelas coisas que a pessoa olha e fala assim, isso aqui é vintage. Não é vintage não, é velho mesmo. Não é nada vintage. É que está ali. Sabe aquela necessidade que você tem de pegar os sapatos? Por exemplo. Eu fui abençoada. Que vocês, do corpo ministerial, semearam na vida da bispa e deram roupas. Eu ganhei quatro roupas lindas. Eu cheguei em casa e hoje eu trouxe quatro roupas minhas para abençoar a vida de alguém. Por que, gente? Eu sempre faço isso. Tem que emagrecer para eu poder entrar na minha roupa. Que eu dou. Tem que receber, mas tem que emagrecer. Eu precisei chegar em casa e olhar. Eu sou tão abençoada. Eu ganhei quatro. Eu posso tirar quatro. Mas não é você olhar e dizer assim, eu posso tirar, mas esse eu gosto, esse eu gosto. E está lotado do que você não precisa. Verdade mesmo. Isso é com os sapatos. Eu tenho uma amiga querida, Dona Lissa Afonso, que diz assim, eu não sei para que é tanto sapato para dois pés. É verdade, querido. Sabe? De vez em quando quem calça 35, eu vejo um monte de 35 andamento na igreja. Eu vou lá, tiro, eu olho, eu não preciso. Já sou abençoada. Eu vou e tiro. É assim? É. Mas assim também tem que ser. Dentro da nossa emoção. Dentro dos nossos corações. O que é que eu preciso guardar dentro da minha mente? Quantas coisas desnecessárias nós temos dentro do armário? Todo mundo vai arrumar o armário, hein? Vou te pegar em casa. Se não arrumar hoje, vai arrumar amanhã. Tem um monte de gente precisando daquilo que você não precisa mais. É muita coisa que vai sair. E você não vai ter falta. Lá em casa é uma benção. Passa de uma para a outra. Todo mundo vai receber. E eu também recebo. Esse negócio assim, não sei o que eu vou dar para a bicha. Eu uso tudo. Outro dia uma amada falou assim, eu não vou trazer nada para a bicha para comer, que ela joga tudo fora. Eu jogo fora? Jogo na barriga, na minha, dos crianças, do meu marido. A gente quer ser amado como você. Nós precisamos disso também. Mas vamos voltar lá para o armário da mente e do coração? Você precisa, nesta parte, abrir a sua dispensa emocional. Abrir o seu armário e tirar tudo aquilo que não tem mais valor para você. Adriele, muita coisa. Muita coisa, Liane. Mas no que que eu faço com as coisas que eu tiro? Traz para a casa do Senhor. Dá para o bom samaritano. Abençoa aquelas pessoas que estão do seu lado. Mas há coisas que não servem nem para abençoar a vida do outro. Há coisas que estão tão deterioradas que não servem para você e nem servem para ninguém. Você vai jogar fora. Como, por exemplo, o negativismo. Como, por exemplo, a necessidade de estar sempre com a última palavra. Como, por exemplo, a necessidade de estar sempre certo. Você vai tirar do seu armário e vai botar aqui no altar de Jesus. Hoje, o Senhor quer que você revise. Que você faça uma revisão nos seus conceitos. Do que realmente você precisa. Eu vou fazer, pela segunda vez, a pergunta. O que é que você precisa? Hoje. Pensa. Eu lhe dou 30 segundos para pensar. Pensa. Não tenha pressa. Nada. O que é que você precisa? Patrícia, o que é que você precisa? Calma. Patrícia. Glória. Lia. Leide. Simone. Simone. Amor. Cláudio. Rosélia. Cláudio. Juliana. Valmir. O que é que você precisa? O que você precisa lhe dar? Quem está fazendo essa pergunta, Jesus diz, por que ele quer lhe dar? Mas você está agora entendendo que você precisa olhar a sua casa e dizer, eu não preciso disso, Senhor. Eu tenho guardado aqui dentro, cruzado na minha alma. Eu não preciso disso e você vai fazer um baú. Porque Deus quer te dar o que você precisa. Mas ele quer limpar tudo aquilo que não é necessário e que tem ocupado o seu. É um desafio que eu vou fazer para você. Nesta semana você vai organizar os seus espaços. Eu tenho uma amiga querida que eu amo, mãe, que diz assim, agora eu tenho poucas coisas. Sabe por quê? Eu descobri que eu não preciso de um montão de coisas. Nem eu. A bispana falou, dá para mim. Já me soa um olho grande abençoado, mas tudo bem. Muita coisa. Quem não sabe pedir não recebe, mas não exagera também, que agora antes de pedir tem que limpar os espaços. Já está limpo. Estamos juntos, misturados, amados, Senhor. O Senhor, Ele pode fazer aquilo que você acha impossível. Lindalva disse, eu passei três anos com 90% da minha visão perdida, mas eu não murmurei. O Senhor restaurou 100%. Ela veio falar comigo, dar um testemunho, que os médicos ficaram admirados. Porque eles julgavam que ela ia melhorar, mas não que ela ia ficar totalmente restaurada. Porque quando Deus fizer o que você precisa, todos vão ficar admirados. Porque quem acha é o Senhor. Ele é poderoso. Mas você vai fazer agora, aqui nós, todas, juntos, todos juntos. Você vai fazer aqui um acordo com o Senhor, não comigo, mas com Jesus. De deixar para fora tudo aquilo que você não precisa. Você vai se livrar de críticas do relacionamento. Você vai limpar o seu coração. Você vai esquecer aquelas palavras que ecoaram tão mal, que te magoaram, que te desestruturaram. Amados, eu já ouvi coisas que, se não fosse o Senhor, eu não tinha vontade nem de levantar do chão. Mas eu não fico com as vozes que detonam. Eu fico com aquela voz que diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de Deus ficam dentro de nós. Esses é que nós precisamos para viver. Decepções, todo mundo tem. Nós já falamos tanto sobre isso aqui. Já passou? Passou? E eu preciso ficar falando nelas? Não preciso mais. Eu preciso viver em novidades de vida, Ana. Maria Luísa, todo dia é uma oportunidade nova. Como disse a nossa irmã Marilene, você ganhou um presente de madrugada, ganhei. Todas as manhãs quando eu acordo, eu sei que Deus está me dando um presente. Que é mais de um dia para eu viver com a minha família, com meus filhos, com meu marido. Com vocês. Todo ser humano é partilha de erros. Mas nesse ministério, nosso apóstolo nos ensina. Que você pode, o justo pode cair sete vezes, mas o Senhor, quem levanta? O Senhor levanta. Ele sustenta. Em Eclesiastes 3, diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tem pessoas que precisam matar sentimentos negativos. Para que Deus cure suas vidas. Para que recebam aquilo que precisam. Nesta tarde. Tempo de derribar e tempo de edificar. Você tem que derribar tudo aquilo que você fez pelas suas mãos e que não deu. Às vezes nós achamos que podemos. Fazemos tudo pela força do nosso braço. Organizamos tudo. Deus quer que você receba instruções dEle. Para fazer da forma correta. Tempo de chorar e tempo de rir. Ai, bispo, mas está chorando. Estou doendo. Está doendo tanto, bispo. Mas você vai ter tempo de rir. Tempo de plantar e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras. Tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de apaspar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Olha a arrumação aqui que a gente falou ainda há pouco. Tempo de guardar o que tem que ser guardado e tempo de botar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tem coisas que precisam ser costuradas nesta tarde. É onde? Vamos ter relacionamento com o marido? Com os filhos? Com algum irmão da igreja? Com você mesmo? Com você mesmo? Tempo de estar calado. Uau! Ah, não vou ficar calada, não. Ficar calada é muito ruim. Eu gosto de falar. A Bíblia diz que é tempo de estar calada. Difícil? Essa semana eu tive a oportunidade de falar com uma amiga querida. Tem hora que não tem o que falar. Tem que ficar calada. Mas a minha língua tem uma coceira genética. Morde a língua. Dá uma mordidinha básica. Bota o anjo, bota o poder de Deus na tua língua. E cala-te na hora de calar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Você que já viveu muita guerra, você vai ter paz. Em nome de Jesus. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. O Senhor quer que nós entendamos. E tenhamos, assim como eu estou usando o exemplo e o testemunho, porque o testemunho é para isso, é para edificar. de Irmã Laurinha. Irmã Lindalva, desculpa. Que é assim. É tempo de lutar. É tempo de calar e não de murmurar. As coisas podem estar difíceis. Amados, perder a visão não é fácil para ninguém. Talvez seja uma das coisas mais difíceis da vida. E ela diz, eu nunca vou morrer na pastoração. Ela calou-se porque ela sabia que havia um Deus que estava cuidando de todas as coisas. Eu vou voltar a perguntar a você, o que é que você precisa hoje? Gina, Dalina, Arna, Osângela, Amor, Andréia. O que é que você precisa hoje? Primeiramente, você precisa olhar para dentro de si. Olha para dentro de você agora. Como é que eu faço isso? Meu olho não vira para trás. Eu sei que seu olho não vira para trás. Graças a Deus, se virasse era uma aberração. É difícil olhar para dentro de nós. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão para olhar para fora. Mas chega uma hora que você tem que analisar você e suas atitudes. Arrumar as suas panelas. Eu tenho certeza que na casa de cada uma aqui tem aquela panela preta, preta, preta. Todo mundo rindo. Não é, Marli? Doris deu uma gargalhada agora. Preta, aquela panela que só serve assim, tá sardinha. Sabe aquela colher de pau, que só tem um pedacinho da colher? A colher é preta. Aí você vai falar, Jesus, amada, joga fora. Não, essa é que faz a coisa boa. Não é? Todo mundo vai chegar em casa, vai olhar para a colher de pau e vai levar a bispa. Bispa, Ana, é um bom presente para o congresso. Colher de pau, né? Eu amo colher de pau. Pode me dar de presente. Eu tenho várias. Está na hora de você trocar a colher de pau. Está na metade. Mas, bispa, o que você está querendo ensinar para nós? E aprender também. Há coisas que têm que mudar na nossa vida. Abandonar pecados, maus modos, atitudes equivocadas. Amado, não precisa ter sempre razão. Basta ser feliz. Não precisa falar sempre. Basta amar. Às vezes, você já ouviu isso, né? O silêncio, Simone, fala mais do que mil palavras. Desapega. Já viu aquele comercial que fala, desapega, desapega? Agora botaram o Maradona. Já viu? Fiz um bom negócio. Faça um bom negócio. Já viram? Quem viu esse comercial? É muito legal, né? Então, você vai pegar aquilo que você não precisa mais. A sua intolerância. E você vai desapegar. Vem de dar. Não ser reformada em terra no cantal dos fundos. Joga na piscina. Vem de dar. Entender o que você precisa e o que pode ocupar o seu coração. Em Salmo 86, 8, 10, fala assim. Não há entre os deuses semelhantes a ti. Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que quiseste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor. E glorificarão o teu nome. Pois tu és grande. Oh, aleluia, meu Jesus. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Só tu és Deus. O nosso Deus opera maravilhas. E o nosso Deus está operando maravilhas nesta tarde, neste lugar. Em todas as vidas e corações que estão aqui. Tem gente que chegou aqui desanimado. Tem gente que chegou e não sei mais o que fazer pelos meus filhos. Eu não sei mais o que fazer nas situações. Deus sabe o que fazer. E no tempo dele, ele vai manifestar o poder. Porque ele opera maravilhas. Diga para a sua irmã do lado. Acorda a irmã do lado e diz. Deus vai operar maravilhas na tua vida. Já está operando. Já operou. Deus é poderoso. Maravilhoso. Você é Deus. Deus forte. Pai da eternidade. Esse é o príncipe da paz. Esse é o Deus que nós servimos. Amados. Hoje o mundo tem nos levado a achar que nós precisamos de coisas que na realidade nós não precisamos. Hoje em dia você acha que precisa, por exemplo. Está conectado na internet 24 horas. A internet virou o ídolo desse século. E tem gente adorando a internet. Adorando o ídolo. Amados, todos nós. Não vou dizer, eu não vou me tirar disso não. Eu tenho que saber todas as notícias. Depois que eu vi as notícias do Brasil, eu vou lá para Portugal. Por que isso, Rosana? Desapega, desapega. A gente vive no mesmo planeta e no mesmo mundo que você. Tem que ver o que estão falando no Facebook. Tem que ver o que aquele ministério está fazendo. Só para poder ter o que falar. Tem que saber o que está acontecendo. Não consegue gerenciar nem a própria vida. Quer tomar conta da vida alheia. E vai para o zap zap. E o lepo lepo. Mas nós temos no WhatsApp uma corrente de oração da Igreja da Triste do Vivo. 24 horas. Vamos lá, gente. Fala com o Bispo Sérgio Costa. Bispo, eu quero entrar nessa corrente. A gente ora. Pede. Quanto tipo de pedido de oração está lá no WhatsApp? Você tem que usar o que você precisa com sabedoria. Vamos usar esses recursos com sabedoria. Cheia a mente com a mente de Cristo. Você não é escravo de ninguém. O diabo tem feito bagunça na vida de nós. Muita gente. Mas na nossa vida. Na vida dos nossos filhos. Dos nossos maridos. Das nossas esposas. Então vai fazer. Porque você é coluna de oração. Levantada por Deus. Para combater esse bom combate. Para que que nós vivemos? Você vive para que? Para que que você foi criado? Maria Luísa. Sandrinha. Para que? Para que, Carla? Vamos, responde. Para que que você vive? Eu não sei mais nem para que que eu vivo, Bispa. Você vive. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Para que você mostre a esta geração adulta e perversa que existe em Deus. E a um povo de propriedade exclusiva desse Deus. E creia que Ele pode dar tudo aquilo que nós precisamos. Então quer dizer que eu não vivo por minha causa? Não. Graças a Deus. Nós vivemos para Ele. E isso faz com que você mude o esporte da sua vida. E Tésio Júlio diz a palavra do Senhor. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças. Você é herança do Senhor. Predestinado segundo os propósitos daquele que traz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus te predestinou para que, segundo a vontade dEle, você fosse mais que vencedor. Pedra viva do Senhor. Afim de sermos para louvor. Uau! Então o meu corpo é para louvor da glória de Deus? Sim! Então a minha família traz o louvor da glória de Deus também. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você estava esperando em alguma coisa que não era em Deus. Neste mundo nós não temos ninguém nem nada para esperar. nós esperamos nele, porque nós sabemos que Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Efésios 2,10, a palavra do Senhor, pois somos feitura deles criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, mas bispo a Rosana, o que eu tenho visto de boas, más obras dentro da minha casa. Amado, é de hoje para frente. Porque de hoje para trás você já limpou. E Deus vai te dar o que você precisa. Deus preparou coisas boas para que andassem os netos. Você precisa hoje descobrir realmente aonde está o que você precisa. Mateus 6,21 diz assim a palavra do Senhor. Porque onde está o teu tesouro? Ui! Aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro? Estão as coisas que você precisa. Onde está o teu tesouro? Está na expectativa de ser famoso no mundo? Está na expectativa... Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Salmo 37 diz assim. Agrada-te do Senhor. Oh, aleluia. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas se o teu coração e o teu tesouro não estiver no Senhor, como você vai conseguir agradar? Como você vai conseguir aquilo que você precisa? A palavra diz agrada-te do Senhor. Diz aí para a tua irmã. Agrada-te do Senhor. E diz mesmo, cutuca. Porque ninguém pode dormir na hora do cu. Só de noite. que o meu copo novo, que eu ganhei de presente. Ela diz suas mãos. Uma das mãos. E diga assim, eu preciso de ti, Senhor. Agora, sinta isso. Deus, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso totalmente de ti, Senhor. Para que você obtenha o que você precisa. Você necessita. Mateus 6,33. Buscar ao Senhor em primeiro lugar. Buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos terão acrescentadas. O que você precisa vai ser acrescentado. Sim? Vamos? Se você buscar os seus projetos pessoais. Se você buscar o seu desejo. Se você, eu, eu, eu. Chega de eu. Agora é Deus, Deus, Deus e Deus. Para que você tenha o que você precisa. Está muito frio? Não, mais ou menos. Está acabando o curso. Faltam cinco minutos finais vezes três. Quinze. Pode mentir. Eu falei que faltam cinco minutos finais vezes três. Então, são quinze. Você não vai tentar fazer o que Deus quer. Você talvez tenha chegado a um estágio da vida que você não tentou, mas você fez tudo o que você queria. E hoje, você vai passar a fazer o que Deus quer na sua vida. Deus restaura emoções. Talvez você tenha pensado assim, vou ficar solteira a vida inteira. Nunca mais vou casar. Não vai ter ninguém que vá me querer. E Deus bota aquele varão e você diz, mas Jesus é isso mesmo? Não sei se eu quero. Olha assim. Vamos assim. Romanos 10, 11, diz a palavra do Senhor. Por quanto a escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. O nosso ministério, o nosso apóstolo tem sido usado por Deus, para não lhe confundir. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta. E você vai ser, sim, coroado. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. No lugar da vergonha, dupla honra. Porque nós cremos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Diga mais uma vez, eu preciso de ti, Jesus. Diga pra você mesma, e pra você mesma, eu sou perdoado, eu fui perdoado por ti, Jesus. Eu tenho aduado dos meus pecados, passados, presentes e futuros. Diga agora, eu esqueço as coisas que para trás ficaram. O passado, ele é um espelho que não reflete o que você é hoje. O passado é um espelho que não reflete o que você é hoje. O que ficou no passado, ficou no passado. Hoje, você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Você precisa de outras coisas. Salmo 116, 7, diz assim, volta a minha alma, o teu sossego. Quem precisa voltar ao sossego de Deus, volte agora. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo, aleluia. O Senhor é generoso para conosco. Ele é generoso na tua causa, nas tuas necessidades. Pode livrar-se da morte a minha alma. Deus está livrando o teu casamento da falência. Deus está livrando os teus filhos dos vícios. Deus está realizando uma obra na tua casa, nas tuas emoções. Os meus olhos. Deus livrou as lágrimas dos meus olhos. Daquedam os meus pés. Parecia que você ia cair, ia ficar prostrado. Mas se você cair, o Senhor te levanta. Se as águas se submergirem, o Senhor te traz à tona. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você precisa. Aleluia. E hoje você vai ver a Deus na gíria de tua vida. Receba, diga, eu recebo. Em Isaías 40, 28, 29, diz a palavra do Senhor. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se vatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mesmo que você tenha chegado aqui sem nenhum vigor. Cheio de necessidades, precisando de um monte de coisas. Eu sou de Deus. E ninguém pode esquadrinhar o coração. Porque nós não entendemos. Deus quando pega você, Deus forja você. Deus faz você uma pessoa única. E por que que Ele escolheu você? Porque Ele te ama. Porque você é filho de Deus. Mas as pessoas não entendem. Por que você? Por que eu? Por que eu? Porque o Senhor. Aprove o Senhor. Que fôssemos nós. Que fosse você que está nos ouvindo. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Mateus 6, 21. Diz, nós já lemos. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E Mateus 6, 33. Nós também já vimos. Que nós temos que buscar ao Senhor em primeiro lugar. E chega. O rir na igreja que tem que buscar a Deus e chegar em casa. Fazer o que quer. Você vai fazer a vontade de Deus na sua vida. Tudo vai ser acrescentado. Tudo vai ser acrescentado. 1 Pedro 5, 7. Diz assim. Lançando sobre Ele. Toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Veja bem. Marli querida. Deus. Ele não vai cuidar. Deus tem cuidado de nós. Mesmo no momento das brigas. Mesmo no momento que as palavras se perem. Deus está te ensinando que não precisa nada disso. Que o que você precisa é buscá-lo em primeiro lugar. Porque Ele tem cuidado de você. Quando há aquelas dificuldades. Aquelas. Deus está lá. Quando você se preocupa com o filho que está nas drogas. Deus está lá. Deus nos dá alheio ao que você e eu precisamos. Ele está lá. Mas nós temos que procurá-lo em primeiro lugar. Esquecer as nossas convicções humanas. E dizer. Senhor. Enche aqui. Envia-me a mim. Segundo o teu querer. Deus precisa ser buscado. Em primeiro lugar. Isaías 45. Diz a palavra do Senhor. Eu irei adiante de ti. Receba essa palavra. Endireitarei os caminhos tortuosos. Que caminhos tortuosos é esse que você tem vivido? Casamento desfeito, ciúme. Dificuldades no trabalho, morte de alguém, ocultação. Eu não sei o que é. Cada um de nós precisa que alguma coisa seja endireitada. E a Bíblia diz que o Senhor vai diante de ti. Endireitarei os teus caminhos, caminhos tortuosos, mesmo tortuos, sinuosíssimos. O Senhor vai. O Senhor vai quebrar as portas de bronze. Aleluia. O mais forte que elas sejam. E Ele vai despedaçar as plantas de pé. Aquilo que você pensava que estava amarrado, enfeitiçado. Deus vai quebrar. Ele pode. Nada dá certo na minha vida. Eu pedi a Deus uma coisa tão grande. Deus me deu. Não soube cuidar, perdi. Mas o Senhor diz que vai à tua frente endireitando. E Deus vai se restituir. Receba a sua vida. Porque o que você precisa, o que você precisa em primeiro lugar, onde está o que eu preciso? Você precisa buscar a Deus, porque todas as coisas me serão acrescentadas. Onde está o que você precisa? Está nas mãos do Senhor. E nesta tarde, o Senhor vai te dar o que você precisa. Levante as suas mãos. Vamos ficar de pé. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Grandes são as necessidades de quem nos vê e nos ouve agora. Alguns pais já estão dizendo, eu nem preciso mais de nada. Eu já estou parco. Eu já estou parco. Estou cansado. Eu tenho feito as coisas na minha moda. E tem nada de tudo errado. Outros estão dizendo, Senhor, eu não sei mais bem o que fazer. Mas nós flores, Senhor. Todos aqui estamos te buscando em primeiro lugar, Senhor. E a Tua palavra nos assegura que todas as coisas nos serão acrescentadas. Adeus. Acrescenta agora, Senhor. Uma nova vida. Senhor, acrescenta agora emoções novas. Espírito Santo de Deus vai fazendo a obra agora. Vai quebrando o coração de pedra, transformando o coração de carne. Senhor, vai libertando as situações dentro de casa, Pai. Nós quebramos agora, Senhor, qualquer encantamento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vai fazendo uma obra, ressalva as alianças de amor. Senhor, renova as forças físicas do Teu povo. Alguns estão desanimados. Senhor, já não tem forças. Já estão achando que é só a morte. Nada que é a Tua morte. Tu viverás, não morrerás. E Tu verás o que Deus tem para a Tua vida. Senhor, vai agindo agora no meio da igreja, Senhor. Vai transformando as vidas, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós precisamos de Ti. Nesta tarde, Pai, nós entendemos que tudo o que precisamos, nós encontramos em Ti. Mas renovamos nesta tarde, Pai. O primeiro amor por Ti, Senhor. O primeiro amor pela Tua obra, pela Tua casa, Senhor. O primeiro amor pelas vidas, pelas almas perdidas. Senhor, quanto tempo nos preocupamos só conosco, Senhor. Só com a nossa necessidade. Esquecemos de tantas pessoas que necessitam mais do que nós. O Senhor ensina-nos a viver. Jesus, ensina-nos a amar. Ensina, Senhor, a querer para o nosso próximo aquilo que queremos para nós, Pai. Ensina, Senhor, que assim como é preciso de perdão, o meu irmão também precisa, tal qual, Senhor. Que na oração, Jesus, que Tu nos ensinaste, Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, Senhor. É uma questão. Eu preciso amar para ser amado. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Senhor, em nome de Jesus, que nós vivamos de união, Pai. Nós temos orado. Nós quebramos agora as amarras de separação das famílias, Senhor. Famílias que não se entendem sem motivo nenhum, Pai. Em nome de Jesus, filhos contra paz, paz contra filhos, marido e esposo. Umas brigas que não sabemos de onde vem. Em nome de Jesus que quebramos essas amarras, Senhor. Unes, Senhor, do Teu povo. Oh, Jesus, abre portas de emprego. Senhor, cura agora. Senhor, tem pessoas que precisam da cura física agora. Cura, Senhor, artrópicos. Cura problemas neurológicos. Senhor, cura problemas cardíacos. Senhor, oftalmológicos, Senhor. Problemas de pele, Senhor, câncer. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos. De milagres na nossa vida, Senhor. Senhor, protege os nossos filhos por onde andarem. Protege os avós. Faz a voz, Senhor, nos filhos. Protege todos os membros das nossas casas, das nossas famílias, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos que Tu nos dê força. E a Tua palavra nos ensina. Diga o fraco, o forte eu sou. Por mais que hajam dificuldades, Nós profetizamos e confessamos. Eu sou forte por Cristo, Jesus. Nós queremos, Pai, Que o milagre já chegou esta tarde. Porque nós precisamos de Ti. E aí,